E aí pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui o Chaitanya, Chaitanya Tamita, na Força Viva, seu caráter imortal, Krishna Daski, a verdade, continua falando assim, assim como esses desejos são a razão fundamental para os amantes de Krishna, enquanto destruir os demônios é apenas uma necessidade incidental, Krishna vem exibir seus passatempos, né, atrás dos devotos, mas matar os demônios foi uma consequência, né, uma necessidade secundária, necessidade incidental. Para Chaitanya Mahaprabhu, a suprema personalidade de Deus, promulgar o Dharma da Era é era incidental. Então, Chaitanya Mahaprabhu também é isso, né, ele veio, é Krishna que veio com Chaitanya para experimentar o sentimento do Adarani, né, o que ela sente por ele, a doçura dele, e paralelo a isso, o Dharma, veio promulgar o Dharma da Era, né, que é o cantar dos santos nomes. Então, assim, as duas, né, enquanto o Senhor quis aparecer por outro motivo, surgiu também o tempo de promulgar a religião da Era, da época. Então, assim, coincidiu, né, a vinda de Chaitanya Mahaprabhu coincidiu, que Krishna queria experimentar os seus sentimentos íntimos, que a Adarani sentia por ele, coincidiu do tempo de promulgar o Dharma da Era. Assim, com duas intenções, o Senhor apareceu com seus devotos e provou o néctar de prema, de prema bacte, né, com o canto congregacional do santo nome, que é o santo kirtana, né. Então, assim, ele espalhou o kirtana, mesmo entre os intocáveis, intocáveis são as pessoas de classe muito baixas, né. Ele teceu uma guirlanda de santo nome, de prema, com a qual ele enguirlandou todo o mundo material. No chaitanya Mahaprabhu, ele veio espalhar o kirtana, prema, por salvar todo o mundo material. A ideia dele é salvar todo o mundo material. Dessa forma, assumindo o sentimento de um devoto, ele pregou o serviço devocional enquanto o praticava. Então, ele assumiu o sentimento de um matrimonio da aranha, né, que é o maior de todos os devotos, né, e pregou o serviço devocional enquanto praticava. Ele mesmo praticava o processo de cantar Hare Krishna, né. Não só mandava cantar Hare Krishna, mas ele também, ele mesmo cantava, ele mesmo dançava nas ruas, promulgava, propagava o santo nome. E aqui, no significado, o Prabhupada explica, né. Quando o Sr. Rupa Goswami encontrou o Sr. Chaitanya Mahaprabhu em Prayaga, hoje chama de Alhavada, né, o nome original é Prayaga, ele ofereceu suas respeitosas reverências ao submeter que o Sr. Chaitanya era a mais magnânima de qualquer outro avatar. Era o mais magnânimo do que qualquer outro avatar, de Krishna. Porque ele estava distribuindo amor por Krishna. Então, Krishna aparecer para dar o Sr. Darshan, a sua visão é uma coisa, mas Chaitanya Mahaprabhu ele veio dar uma coisa raríssima, né, que é o amor puro por Krishna, Prima Bhakti. E ser obtido depois de milhões de atividades piedosas e em serviço emocional. E Chaitanya vai dar isso livremente, né. Sua missão era aumentar o amor a Deus. Na forma de vida humana, a maior realização é alcançar a plataforma de amor a Deus. Então, a meta última da vida humana é Prima por Marta, Maham Guna. Porque tem Dharma, tem Dharma, religiosidade, Arta, desenvolvimento econômico, Kama, que é gozo dos sentidos, depois vem Moksha, liberação. E acima da liberação, tem a Prima, desenvolver amor por Deus. Então, a meta mais elevada da vida humana que o ser humano pode atingir, né, é essa realização, alcançar a plataforma de amor a Deus. O Sr. Chaitanya não inventou o sistema de religião, como as pessoas às vezes o supõem. Os sistemas religiosos pretendem mostrar a existência de Deus, que é geralmente abordado como o fornecedor da ordem cósmica. mas, a missão transcendental do Sr. Chaitanya Mahaprabhu é distribuir o amor de Deus para todos. Chaitanya vem dar o amor a Deus, a todo mundo, não vem senão o processo de você reverenciar a Deus, não. Vem senão você amar a Deus mesmo, né. Qualquer um que aceite Deus como Supremo pode entrar no processo de cantar Hare Krishna e se tornar um amante de Deus. Portanto, o Sr. Chaitanya é o mais magnânimo e ele generosa, essa generosa transmissão de serviço devocional só é possível para o próprio Krishna. Portanto, o Sr. Chaitanya é Krishna. Então, esse processo de outorgar amor por Deus, só a Krishna pode dar, ninguém pode dar isso para você. A pessoa obtém isso só pelo amor de Krishna. Então, por isso que Chaitanya é o próprio Krishna, porque ele veio dar isso. Quem segue os passos do Sr. Chaitanya e Amaraprabhu desenvolve esse amor por Deus. Na Bhagavad Gita, Krishna ensinou a filosofia de se entregar à suprema personalidade de Deus. Ele fala, Sarva Dharma, Paritya Dhamam e Kanchara Refugia unicamente em mim. Aquele que se rendeu ao Supremo pode progredir ainda mais aprendendo a amá-lo. depois de aprender a amar a Krishna. Portanto, o movimento da consciência de Krishna propagado pelo Sr. Chaitanya destina-se especialmente àqueles que estão cientes da presença da Suprema Divindade, o controlador final de tudo. Então, destina os devotos, pessoas que acreditam em Krishna, que sentem a presença de Krishna. Porque Krishna não é questão só de acreditar. ele é auto-evidente. Qualquer pessoa piedosa que está buscando por Deus, Krishna se revela para ele. Qualquer pessoa, não importa qual seja a religião, isso não tem nada a ver com religião, é a alma, é a relação da alma com Deus. Essa é uma sanata na Dharma, a ocupação constitucional da alma é amar a Deus. Sua missão, então a missão do Sr. Chaitanya é ensinar as pessoas a encaixarem-se em compromisso de serviço amoroso transcendental, se relacionar com o Krishna de serviço amoroso. Ele é Krishna ensinando o seu próprio serviço da posição de um devoto. A aceitação do Senhor do papel de um devoto na forma eterna do Sr. Chaitanya e Mahaprabhu é outra das características maravilhosas do Senhor. É só Krishna maravilhoso fazer isso, assumir o papel de um devoto. Uma alma condicionada não pode alcançar a personalidade de Deus absoluta por meio de seu esforço imperfeito. Portanto, é maravilhoso que o Senhor se criste na forma do Senhor Gouranga, Senhor Chaitanya, tenha tornado fácil para todos se aproximarem nele. Então, quem adota esse processo de catar o santo nome de Krishna, catar o santo Mahamanta Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quem constantemente adota esse processo de cantar Hare Krishna e estimula as pessoas a cantarem Hare Krishna, ele está seguindo o Sr. Chaitanya e Mahaprabhu. Então, ele consegue obter essa misericórdia de desenvolver esse amor por Deus, porque está seguindo os passos de Krishna, de Sr. Chaitanya, não é seguindo o passo de qualquer um. Então, assim, o processo tem efeito porque está conectado diretamente com Krishna, na verdade, o Paramparar. Então, essa misericórdia de Sr. Prabhupada, como ele falou, eu não mudei nada. Ele trouxe intacto essa shakshi dada por Sr. Baksidanta que pegou de Goro Kishora, Baksinotakura, Yakanata Babaji, Shonati, os Goswamis e Chaitanya. Assim, o próprio Chaitanya está na corrente de se pular que vai até Krishna. Então, essa corrente não foi rompida. Qualquer um que segue, que aceita essa sucessão discipular, respeita e obedece a sucessão discipular, seguindo seus ensinamentos dos Goswamis, Sr. Prabhupada, obtém essa força, essa chakshi para propagar a consciência de Krishna. Sua missão é ensinar, ele é Krishna ensinando o papel na posição do devoto. Uma alma condicionada não pode alcançar esse efeito. Então, Krishna está dando isso para todo mundo, como aproximar dele. Sr. Prabhupada como Rada Aranha, porque ele veio assumir o humor de Rada Aranha. Então, esse é o ponto. Ele não queria nem saber da posição de eu sou Deus, ele quer saber da posição de Rada Aranha, uma serva de Deus. Tá bom? Vamos continuar no possibilite.